Nesse estúdio sertanejo, minha homenagem a Odair Batista, criador da rádio Camanducaia. Eu vou tentar, né? Guiomar? Ora, meu amigo, não tem problema. Aprenda com Dinamérico Aguiar. Na Autoescola dos Irmãos Aguiar, você entra passageiro e sai chofer. Instrutores para todo tipo de veículo. Automóveis, táxis, Uber, caminhões, carretas, charretes e empilhadeiras de supermercado. Para este final de ano, a Autoescola dos Irmãos Aguiar está com uma promoção inédita. Curso intensivo para condutor de jegue-ski. E divirta-se neste verão pelas catingas e cerrados. Aprenda com os irmãos Aguiar. Pague com Pix. Ô Alexandre, você precisa ficar atento na minha inflexão. Ouviu que eu encerrei o reclame? Então coloca um apitinho para separar os anúncios. O diretor Marçal Pato está atento a todos os detalhes. O rapaz que estava aí ontem não deu certo. Djalma Horce perdeu o passo. Agora eu vou para outro reclame. E o diretor das lojas Alba, Raimundo Djalma Chaves, está ouvindo. Se ele gostar, ele quer fazer a promoção do Black Friday também no sábado. Entendeu? Então coloca um apitinho que vou fazer um outro reclame. Black Friday é nas lojas Alba. Tudo para o seu lar. Refrigerador Clímax modelo garotão em 24 vezes. Fogão daco quatro bocas e um forno em 24 vezes. Televisor Telefunken. Comprando um televisor Telefunken 24 polegadas, você ganha uma embalagem de bombril para colocar na antena. Na compra de um rádio Vitrola 3 em 1, você ganha um disco da Caneta Azul inteiramente. É grátis. Lojas Alba tem uma sessão completa da linha branca. Camisas, calcinhas, meias e cuecas brancas. É, cueca colorida é mais caro. Lojas Alba, aceita cartões de crédito e débito com maquininha ou por aproxego. Black Friday é nas lojas Alba. Albaiano elegante. Minha homenagem ao Odair Batista, meu querido Odair Batista. Que saudade de você, Odair. Minha homenagem ao Odair Batista, meu querido Odair Batista. Minha homenagem ao Odair Batista.